Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot 2, eu sempre fico postando para falar Warped porque eu fiquei muito tempo gravando o Crash Bandicoot Warped e fica querendo falar Warped, muito bom, mas enfim, agora mais uma fase de Jetpack Essa é provavelmente mais difícil ou eu tomar besta, na verdade, aquela era só a introdução, sabe, essa aqui que o bagulho fica de verdade Para te fazer pegar a mobilidade, porque eu vou meter um spoiler aqui, um spoiler que não vai ser tão spoiler a partir do fim desse episódio Mas não tão fim, né, o chefe você luta usando Jetpack Merda! Muita concentração Pelo menos não contou como se eu tivesse pego, aí devo pegar a vida depois Ô negócio, desce, pelo amor de Deus Mas eu não, se eu descer, aí, se eu descer, eu vou descer junto que eu sei Vamos indo, ô, eu não gosto desse maluco Opa Não! Patas de camelo, suco de iogurte Que isso, mano Pô, laser e raio Decide Isso não perde o charme Tá, ainda bem que eu tava com o bichinho Cacetada! Opa, opa Vou deixar a mirando no meio Esperar as frutas se abrirem bem E o negócio sair Uh! Aí, isso aqui é o maior cenário de clipe de pop 2000 Aposto que o Chris Brown já gravou um clipe aqui Dá choque Para de chocar Ô caramba Eu tenho muita dificuldade Com o negócio invertido Porra, pra que fica deixando invertido, cara? Se eu quero subir, eu quero subir Se eu quero descer, eu quero descer A dificuldade é essa Ah, animal! O negócio tava ali na frente, cara Quando esse negócio virar pra cima Isso! Ah, glória a Deus Aê, caixa também Porra, agora Nossa senhora Fiquei muito tempo nessa fase Vamos lá Pra última fase Do quinto mundo Onde depois dela Eu vou estar inventando O Neo O chefão Não, é Cortex, né? Acho que é Niocórtex o nome dele, na verdade Ah O caramba Vamos seguindo Com muita calma e precisão Rapaz Babaca É, tem que ter cuidado ali na hora do pulo Ah, entendi Sobe por favor Obrigado Mais uma vidinha aqui Esse lugar Dá umas vidinhas boas Merda, cara Eu... Play Cai no Nito Desgraçado Desgraçado Foi Passei Eita Esse lugar É de dois em dois Bonusito Vou pegar isso aqui Só de onda Uh Hum Merda A bola tem que subir aqui Antes de Explodir o negócio Senão não dá Altura Um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Uh Poder da contagem Caceta, mano Não tava encostando, não Que isso, olha onde tá a minha sombrinha ali Ué, não, diminui Tudo bem 60 caixas pegas E cheguei no final da fase E peguei todas as caixas, maravilhoso Agora sim, finalizando isso aqui Já tô indo direto em direção ao Nio E vencê-la Pela primeira vez No Crash 2 Ah, tem que bater mesmo nele Mas bater Em coisas Eu passo em várias Ah, eu tenho esse tempo aí pra conseguir Bater nele todas as vezes, não entendi Bom, já comecei batendo assim Na cara do gol Merda Pronto Pronto Bati Bati nele Uh, bati as vezes necessárias É só isso Eu não sei se é só isso, não Mas deve ser Ah, agora vai ser Cretinho e créditos Então é isso aí No próximo episódio eu vou estar começando A seguir aqui as Pra pegar as gemas coloridas Todas as caixas Fases secretas Então até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau Tchau